Com o placar final de 6 a 0, a seleção brasileira masculina de futebol venceu hoje o time de Honduras e vai disputar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016. A partida levantou o Maracanã, com direito a gol relâmpago de Neymar. Dois gols de Gabriel Jesus e um pênalti, já nos acréscimos do segundo tempo. Marquinhos e Luan também pontuaram um gol cada. A disputa pela medalha de ouro será no próximo sábado, às 17h30, também no Maracanã. Washington Luiz, do blogueiro Amigo da Verdade.